Foram quatro meses de fiscalização e orientação para combater a pesca na época da Piracema. Durante o período, os pescadores estavam proibidos de pegar espécies como corimba, pial, traíra e barbado, e usar redes ou tarrafas. De acordo com a Polícia Ambiental, a cidade campeã de autuações foi Piracicaba, com 27. Na sequência, vem Tirapina, com 12, e Brotas, com 8. Já em Rio Claro, foram cinco autuações e, encharqueada, quatro. Um total de R$ 50.814,00 em multas. Tivemos um volume de autuações menor do que as outras. Isso mostra a conscientização da população em estar respeitando a legislação, estar respeitando a natureza. Mas, mesmo assim, houve algumas autuações e, como já era de esperado. A Piracema é o período de reprodução dos peixes. Por isso, a pesca deve ser evitada. É uma época de reprodução dos peixes, onde nós temos que preservar ao máximo que os peixes, nessa época, vão reproduzir. E para fazer, como se diz, a reforma do rio, né? Então, para novas gerações de peixes chegarem aí e estar povoando o rio, né? No combate da pesca irregular, o apoio da população é importante, mas nem sempre isso acontece. Ainda tem uma boa parte da população, ainda deixa a desejar. Inclusive, aqui no ponto onde nós estamos aqui hoje, é um local que é complicado para a gente fazer a fiscalização, porque muitos populares e moradores ajudam os pescadores a fazer a pesca irregular. Mas não é porque a Piracema acabou que a pesca está completamente liberada. Alguns lugares são proibidos o ano todo. É o caso do trecho urbano do rio Piracicaba, onde há fatores como corredeiras, encontro de rios e desembocadura de esgoto que inviabilizam a pesca. E ainda assim, a polícia precisa ficar atenta. Segundo a corporação, todos os dias há pessoas pescando em locais proibidos. Seu Edinaldo estava passando pelo rio, quando os policiais suspeitaram que tinha algo de errado. Durante a vistoria, eles encontraram o material proibido. Mas seu Edinaldo nega que iria pescar. Eu vou pegar o menino ali que ele vai levar para o morranche, que eu tenho um rancho na Nova Suíça. Ele pegou porque viu que eu estava com ela pesada na bolsa, né? O problema deles, ele quer prender, prender, não é? Mas nunca peguei uma tarrafa nesse rio. O senhor nunca tentou pescar? De anzol eu peguei, mas de tarrafa eu nunca peguei. A rede foi apreendida porque, segundo os policiais, a malha dela é proibida, inclusive para profissionais. Deixa ele levar a rede, depois eu compro outra.